Olá pessoal, hoje vamos fazer mais uma receitinha de sabão caseiro, essa receita é um pouco maior do que as outras que eu tenho feito, muito fácil de fazer, aqui nós temos 5 litros de óleo, óleo usado, ó, e limpo Tenho aqui 200 gramas de sabão em pó, já dissolvido em um pouco de água, mas bem pouca água só para dissolver, aqui ó, esse sabão, 200 ml de sabão em pó, dissolvido em um pouquinho de água, ok? Aqui eu tenho um litro, um litro de soda líquida, aqui, e um litro de sabão líquido de coco, um litro também, vocês podem estar usando nessa receita, o detergente, de sua preferência pode usar um litro de detergente, também temos aqui, luvas, vamos usar, toca e máscara, lembrando, pessoal, que tem que usar, ok? Vamos mexer com a soda, então bora lá para o nosso balde. Agora vamos colocar aqui, ó, o nosso óleo, olha como ele tá limpinho, viu, pessoal? Óleo de fedura, mas está limpinho. E aí E aí Colocar até o último pouquinho aqui, ó. Agora vamos colocar o nosso sabão líquido, ó. Um litro. Vamos colocar o nosso sabão em pó, ó, dissolvido aí um pouco. De água, né? E vamos, por último, colocar... Nossa soda. Aqui eu tenho um cano pra mexer, ó. Vamos colocar um litro de soda. A soda líquida. Agora, pessoal, nós vamos mexer isso daqui, ó. Pode ser devagar mesmo. Não precisa ser com muita pressa. Vamos mexer por mais ou menos 40 minutos, tá? Pra dar o ponto. A hora do ponto eu volto aqui. Pra mostrar pra vocês, ok? Olha só, pessoal. Como que ele ficou. Já está no ponto, ó. Eu mexo ele 30 minutos, ó. O ponto dele, ó. Tá vendo? Quando ele tá assim, ó. Bem grosso, ó. Tá vendo? Deixa eu pôr aqui mais um pouco pra vocês verem, ó. E tá bem grosso mesmo. Já está no ponto, tá? Agora, vamos colocar na forma. Olha só. Como que ele ficou, ó. Bem grosso, tá? Eu ia colocar nas duas, mas não vai dar pra encher as duas. Eu vou deixar só nessa mesma. Opa! Vou só dar uma acertadinha. Pra ele ficar lisinho. Olha que lindo, gente. Que cor essa bala. Vou pôr o restinho em uma vasilha mais pequena. Olha aí que lindo que ficou, ó. Viu? Ficou muito lindo esse sabão, ó. Fiquei 30 minutos mexendo ele. Mas a hora que ele vai engrossando, pesa, gente do céu. Suei, tá? Se você estiver... Uma pessoa que possa mexer pra vocês... Pode colocar outra pessoa, porque pesa bastante. Tá? Agora, eu vou deixar ele secar. Agora, eu vou deixar ele secar. Depois, eu volto aqui com o corte dele. Pra ver como que ficou certinho. Prontinho, pessoal. O sabão já está no ponto de corte. O sabão já está bem firme. Mas não está muito seco, não. Está firme, firme. Eu deixei ele ficar de um dia para o outro. Eu fiz ele ontem à tarde. E agora, de manhã, é que eu vou tirar, desenformar ele e cortar. Ele demora pra dar o ponto de corte. Vamos lá. Olha como ficou o nosso sabão. Olha como ficou o nosso sabão. Olha só. Que lindo que ficou. Está bem firme. Agora, vamos cortar. Além desse aqui, ó. Ainda tem mais esse aqui. Que foi um resto que sobrou no balde. Me deu mais essas barras aqui, ó. Eu pesei essas barras. Deu 300 gramas. Cada uma dessas duas. E essa menor deu 200. 200 gramas. Então, aqui eu já tenho 800 gramas. Agora, vamos cortar. Agora, vamos cortar esse aí, ó. Eu vou cortar na largura desse aqui de 200 gramas. Vamos cortar, mola. Vamos cortar. Vamos剛�ar. Vamos embora. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos lá. Tá bem duro, achei que tava muito duro não, mas tá bem duro, gente, olha só. Nossa, vai dar umas barras bem grandes, olha só, ó, bem largo, vou cortar mais, ó. Olha só, olha só, pessoal, cortei até errado. Olha só, que lindo que ficou esse sabão, muito bom mesmo, tá bem duro já. Vou terminar de cortar aqui, cortei tudo aqui, ó, pessoal, quantas barras deu, umas barras grandes, bem grandes mesmo. Vamos pesar pra ver quanto que vai dar, aqui no peso. Mais outra. Tchau. Deu aqui sete, que eu tenho sete barras grandes. Vou mostrar pra vocês quanto deu aqui, ó. Deu seis quilos, 245 gramas, rendeu. Seis quilos, rendeu bastante, gente. Seis quilos, 150, tem mais essas aqui. Eu vou pesar junto, pra ver quanto que deu todas. Olha só quanto sabão que rendeu. Olha só, gente, sete quilos, ó, e 53 gramas, me rendeu esse sabão. É bastante sabão, olha só. Quanto sabão rendeu. Bom, pessoal, ficou muito bom o sabão, rendeu bastante, ficou bonito, está duro, olha só. Mas, eu vou deixar pra fazer o teste dele, depois que ele passar os dias de cura, tá? Eu vou fazer o teste da espuma, fazer um vídeo rapidinho, pra mostrar pra vocês o teste da espuma, e como ele ficou mais seco, tá? Então, pessoal, a minha receitinha de hoje foi essa. Muito fácil de fazer. Rende bastante. Olha só, rendeu bastante sabão, porque sete quilos de sabão é bastante, né? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.